A greve dos funcionários do Banrisul aqui de Juic durou mais de um mês, terminou. A categoria entrou em acordo com a direção do banco no final da semana passada. Foram mais de 30 dias de serviços parados e atendimento reduzido. Apenas transações no caixa eletrônico eram feitas. A categoria que entrou em greve junto com os demais bancos resolveu paralisar por mais dias. Pelo menos 50 funcionários pediam reajuste no plano de carreira e igualdade de direitos. Hoje um empregado que entra no banco, em questão de 2, 3 anos, ele está ganhando o mesmo valor de quem tem 30 anos de trabalho no banco. No final da semana passada, agências do Banrisul de Juic e Augusto Pestana voltaram a funcionar normalmente. Sem acordo, eles decidiram retomar o serviço. Agora, a medida de acordo cabe ao Tribunal Regional do Trabalho. Mesmo sem ter tido um acordo com o Banrisul e o principal motivo foi que o Banrisul disse que não tinha mais condições de negociar e tinha pedido a intermediação do Tribunal. O horário de funcionamento é o mesmo, das 10 da manhã às 3 da tarde. As agências ainda não definiram como irão repor as horas do período de greve.